Noção Mateus, de Número, capítulo 25, versículo 1º a seguir. Aleluia! Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Cinco delas eram prudentos e cinco loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentos levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tostanejaram todas e adorneceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Entondo-as aquelas virgens, aleluia se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram-as prudentes, Daí-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Amém, Santíssimo e Eterno Deus. Maravilhoso e soberano, Eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Fala conosco, Senhor. Fala, Espírito Santo, meu Deus, a tua bênção da sua palavra. Fala, meu Deus, Senhor Pai, com o fogo da sua vontade. Confirma-se com Deus, sobre a nossa vida. Valeu-me, Fala do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Amém e amém, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos assentar nos irmãos e logo a você para contar nas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, desde o Senhor está a palavra de Deus. Amém, que vem do coração do Senhor para nossos corações. Preste atenção, quem sabe, glória a Deus, você possa perguntar, meus irmãos. Irmãos, saiu lá de que eu uso, glória a Deus, para vir aqui. Amém, vai nos trazer esta mensagem. Amém, glória a Deus, a palavra do Senhor, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Ela nos diz, bem claro, meus irmãos, não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Amém, a partir do momento, meus irmãos, que aquele cego, que aquela cego, meus irmãos, aleluia, está na presença do Senhor e se põe a fazer somente a vontade com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, meus irmãos, a partir deste momento, já não é mais um homem, já não é mais um homem falando, mas o Espírito Santo de Deus falando conosco através da sua palavra. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, a palavra do Senhor, vem falar conosco nesta tarde. Acerca, meus irmãos, meu luiborio a Deus, a luiborio daquelas, meus irmãos virgens, meus irmãos, que eram cinco, meus irmãos, cinco eram prudentes e cinco eram loucas. Nós sabemos, meus irmãos, que quanto mais, meus irmãos, os dias vão se passando, e quanto mais, meus irmãos, a luia, a luiborio a Deus, o tempo vai se passando, meus irmãos, o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, meus irmãos, ainda continuamos empregados, meus irmãos, mas ela também, ali, meus irmãos, que é uma profecia, ela vai se cumprindo na terra. Aleluia, nós sabemos, meus irmãos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está no emproso para arrematar, a palavra do Senhor, um povo salvo, um povo remido, um povo, glória a Deus, 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 para ir morar com ele. Ele vai buscar o povo, glória a Deus, a glória a Deus, que um dia levantou a sua mão, a glória a Deus, 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 estaria com o Senhor, a glória a Deus, até a consumação do século. Quem sabe você, irmão, quem sabe você, irmã, que aqui está nesta tarde, a glória a Deus, você vem passando de lua, foi pobre ou por situações em vossa vida, que muitas das vezes você pensa de parar, de voltar atrás, de desanimar, de alargar tudo. A glória a Deus, mas o Senhor, meus irmãos, ele vem trazer uma palavra ao meu coração, ou a palavra ao seu coração de despertamento, porque Jesus, ele está. Aleluia, próximo, para arrebatada, a sua igreja, tanto é, meus irmãos, a luz de as profecias, vem se cumprindo na terra, quantos viagens não nos trédios, mas a palavra de Deus, quantos regratou mais crédito, após o Senhor, quantos regratou mais crédito, quanto aquilo que o Senhor vem falando, quanto aquilo que o Senhor vem usando o seu cego, eu usando os pastores, irmãs, irmãs, que se põem a fazer a vontade de Deus. Aleluia, nós sabemos que cinco eram prudentes, mas cinco eram loucas, cinco estavam com as suas rosinhas cheias, cinco estavam desesperando, a luz, a luz, a luz, a chegada do esposo, cinco estavam ali esperando, a luz, com alegria, a chegada da luz do noivo, Glória a Deus, mas cinco não, aleluia, ganhou cinco, a luz não estava dando crédito mais, a luz não é mesmo ainda, que o nome viria, Glória a Deus, mas cinco, Glória a Deus estava, há com muitos, no nosso dia de hoje, meus irmãos, que geram mais crédito, a voz de Deus, mudando-nos, vem para a casa de Deus, ouve a palavra do Senhor, mas não a guarda no seu coração, aleluia, a palavra de Deus, que agora precisa, a luz é no vida, mas também guardada, no nosso coração, então, 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 se nós, entendo uma coisa, nesta tarde, aleluia, você não pode ficar somente, em ouvir a palavra de Deus, você não pode ficar, somente em ouvir a palavra de Deus, aleluia, porque muitas vezes, você não iria você ouvindo, somente em ouvir a palavra de Deus, aleluia, mas se você não guardar, se você não praticar, se você não fazer, aleluia, conforme a vontade do Senhor, aleluia, pode a Deus, poderá, acontecer, ouve o Senhor, aliviar o seu filho nas nuvens, arrebatar a sua igreja, você poderá ficar, por causa do que, no livro de nós, ouve o Senhor falar, ouvir o Senhor nos despertar, mas muitas das vezes, não queremos praticar, não queremos usar o ouvido, aleluia, e o Senhor, pode a Deus, aleluia, testar meus irmãos, procurando hoje, no nosso dia de hoje, verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor, em espírito, em verdade, o Senhor está procurando, aquele servo, aquele servo, aquele confiou, aleluia, para fazer a sua vontade, que pode bater palmas, para Jesus, aleluia, e diz ao Senhor, aleluia, que tomaria a sua cruz, para levar até o fim, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, o Senhor é este, o Senhor vem buscar, aleluia, é este, glória a Deus, que o Senhor, alegores com todo o seu prazer, e alegria, vem buscar um povo, preparado, um povo, na qual a palavra do Senhor diz, glória para nós, aquele que perseverava, até o fim, será salvo, aquele, glória a Deus, que se mantém firme, na posição de Deus, no querer do Senhor, até o fim, será salvo, aleluia, então, irmão, irmã, vale até onde, ainda passar pelas aflições, pelas dificuldades, meus problemas, essa vida, vai haver, eu e você, não vai enfrentar, perseguições, enfermidade, enfrentar coisas, semelhante aqui na terra, mas naquele grande dia, não vai haver mais, aleluia, naquele grande dia, meus irmãos, que alegria, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, é chegar naquele grande dia, e ouvir, meus irmãos, uma palavra, e do Senhor, vai dizer a todos, vim de bendito, de meu Pai, possuir, por herança, o reino, que está preparado, desde a fundação do mundo, aleluia, você que ouviu esta palavra, irmão, você que ouviu esta palavra, irmã, aleluia, percebida, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para os obstáculos, não olhe para os embaraços, não, aleluia, glória a Deus, mas irmão, você está falando assim, aleluia, pensando que a minha vida é fácil, não, aleluia, Deus, eu sei disso, aleluia, Deus, o próprio Deus, não está escrito, no mundo, tem as ambições, aleluia, glória a Deus, nós não estamos, meus irmãos, encarnados, não, nós sabemos, nós entendemos, compreendemos, pela palavra de Deus, que nós quisermos, aquele grande dia, glória a Deus, obter a vida eterna, glória a Deus, queremos muda, teremos dificuldade, a enfrentar aqui, nessa terra, enquanto vivemos, meus irmãos, a palavra de Deus, ele é clara, dizia para nós, glória, a palavra de Deus, ele é clara, em falar conosco, glória a Deus, aleluia, nós temos que a cada dia, meus irmãos, aleluia o Senhor, ele nos desperta, a seca da oração, ele nos desperta, a seca do jejum, ele nos desperta, a seca do demais, aleluia a sua palavra, ele examinara a sua escritura, glória a Deus, aleluia, e no nosso dia de hoje, quantos que já não tem mais, aleluia, feita a vontade de Deus, quantos que por algum motivo, ou outro, aleluia, já motivou para desanimar, e voltar atrás, Deus manda lhe dizer, aleluia, nessa tarde gloriosa, não volte atrás, não largue a cruz, não deixe, olha Deus a cruz, aleluia, irmão, mas está tão pesada, irmão, mas está tão desta maneira, eu não me pergunto, quero dizer uma coisa, para você, se você fazer, lua e preluia, como a palavra do Senhor, anda, se você obedecer, a voz do Senhor, se você procurar, ficar firme, nos caminhos do Senhor, Jesus vai te ajudar, você levar a cruz, Jesus vai te ajudar, Jesus vai segurar, nas suas mãos, Jesus vai com a lua, e continuar, te fortalecendo, para você, quer dizer uma filha, Amém, 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 O Senhor e meus irmãos Ele ajuda o seu certo O Senhor e meus irmãos Ele ajuda a sua filha Ajuda o seu filho Aleluia para Deus Que faz propósito com ele Aleluia para os que tem decisão certa Aleluia Glória a Deus Já não tomou mais decisão certa As suas decisões Já são conforme Glória a Deus as suas lutas As suas dificuldades Glória a Deus que passam no dia a dia Aleluia Glória a Deus Faça bem meus irmãos Aleluia que perseguem Jesus Aleluia Glória a Deus Não é fácil mesmo não Muitas vezes tem que enfrentar espinho Tem que passar por uma enfermidade Enfrentar em meus irmãos situações Na nossa vida Que eu e você não queremos passar Que eu e você não queremos enfrentar Mas muitas vezes É o que é de Deus Para a minha vida E para a sua vida E se eu e eu e ele No mundo certo A prova irá passar Glória a Deus Glória a Deus Pode bater palmas Estão comigo aqui nesta tarde gloriosa Aleluia O Espírito Santo E Deus está falando conosco Aqui nesta tarde O Senhor Manda lhe dizer Para Deus nesta noite Não paremos de carregar Nossa cruz Glória a Deus Não paremos de carregar Não temos desculpa Com nossos problemas Com nossas dificuldades Que enfrentamos Para querer desanimar hoje Para querer parar hoje Para querer parar de orar Aleluia Glória a Deus Nós sabemos Aleluia 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 Que quando meus irmãos Aleluia O noivo chegou Aleluia Ele chegou Para levar Assim com os prudentes Que mantinha O azeite Nas suas vasilhas Uma pergunta O Senhor faz para mim Para você nesta noite É Você tem mantido O azeite Nas suas vasilhas Você tem mantido O azeite Nas suas vasilhas Você tem se mantido Na graça do Senhor Você tem se mantido Na presença do Deus Aleluia Quem é o seu alvo É o homem É o mulher O Jesus não Aleluia Não tem que ser Jesus de Nazaré Tem que ser aquele Que criou o seu De a terra Não pode ser um homem Na terra não Não pode ser um homem Na terra não Porque o oelho Na terra Não tem nada Para nos dar Mas Jesus Ele tem Ele tem tudo Para nos dar Glória a Deus Aquele grande dia Se eu e você se manter fino Na graça do Senhor Se eu e você fazer como as virgens Prudente Aleluia Que manter o azeite nas suas vidas Vai ser alegria Meus irmãos, aleluia Glória a Deus porque o Senhor vai trocar Aleluia a minha cruz A sua cruz Que é a nossa coroa de vida eterna Tudo que eu e você Passamos aqui hoje na terra Tudo que eu e você Enfrentamos aqui nessa terra Não vai haver mais O lar com o Senhor Nosso Senhor somente a alegria O nosso lar com o Senhor somente O lar com o Senhor E participar Da reza do Senhor Junto com Ele Quem sabe muitos olham para você A quem critica a sua vida Lá vai aquele irmão Lá vai aquela irmã Que vai indo para a sua igreja Aleluia O que será que ele está fazendo lá O que será que ele está indo O que será que ele está fazendo O que está acontecendo De menor de mente Na vida dele Eu quero dizer para você Nesta noite Glória a Deus Aleluia Não dê ouvido Glória a Deus Aleluia A voz Glória a Deus do inimigo Não dê ouvido Glória a Deus do inimigo A pessoa Fala dizendo a você Não vai em igreja não Aleluia Deus fique em casa hoje Não vai buscar Deus não Não dê ouvido não Aleluia De ouvir a voz do Senhor De lhe falar com você Aleluia Porque o melhor de Deus Está para chegar na sua vida E se você valer a vontade de Deus Se você continuar com o teu propósito Em fazer a vontade do Espírito Santo Ele vai operar na sua vida Aleluia Aleluia Maravilha Glória Glória Aleluia 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 As virgens prudentes Puderam ter a oportunidade De estar junto com o noivo Aleluia Mas Glória a Deus Para as virgens loucas Foram tarde demais Aleluia E não toma cuidado Toma cuidado Com a voz de Deus Eu não sei do que o Senhor Estava falando dizer isso Mas o Senhor Manda falar para você Nação de Toma cuidado Porque quando Deus Ele está falando Ele está dando uma alerta Quando Deus está falando Ele está avisando Quando Deus está falando Deus é porque Ele ama a minha alma Ele ama a sua alma Quando Deus está falando É porque Ele tem um processo imenso Em salvar a minha vida Em salvar a sua vida Ele está dando uma alerta Ele está dizendo Que Deus está dando uma alerta Ele está dando uma alerta O Senhor Ele está dando uma alerta Ele está dando uma alerta Aleluia Aleluia Glória a Deus Então jarei meus irmãos que quando, aleluia veja aqui meus irmãos, o versículo 8 fala bem claro, e as outras disseram os prudentes, dai meus no vosso azeite, porque as nossas dãs todas se amaram aleluia nesse meus irmãos, já estava quase chegado o oito, aleluia glória a Deus, e as vasilhas das virgens nunca, já não tinha mais nada as prudentes, glória a Deus responderam, aleluia não seja caso que nos falte, a nós e a vós, e de antes aos que o vendem, o comprarem, o para vós, aleluia e tendo elas, compraram chegaram o esposo, e aqui estavam preparados, entraram com ele está vendo aí meus irmãos todos aqueles que estiveram preparados todos aqueles, preste atenção, eu não sei porque com os espíritos, sã de Deus, na luta de Deus, vem falar conosco acerca de Deus da mensagem preste atenção que o Senhor está falando todos aqueles que se não tiver preparado, todos aqueles que vão ter o azeite nas suas nossas ilhas vão ter a oportunidade de entrar correndo na glória vão ter a oportunidade de entrar na moção celestial vão ter a oportunidade de receber aleluia, glória a Deus a sua cremação principalmente o seu caragão segundo as suas obras aleluia o Senhor e meus irmãos ele vai dar salvação e galagão a todos amém glória a Deus do Senhor ele vai dar salvação e vai galagão a todos aleluia que se você firme na presença do Senhor você que é servo de Deus você que o Senhor entregou um talento você irmã que é servo de Deus o Senhor entregou um talento na sua mão aleluia e deu pra você com responsabilidade pra você cuidar e zelar até a vida dele aleluia a Deus continue fazendo a obra de Deus continue com Deus na expectativa de fazer o querer e a vontade do Senhor aleluia porque naquele grande dia você vai receber uma grande recompensa aleluia 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 você que é vado de Deus você que ora pelo zão do Espírito Santo você que ora aleluia que ora quando é Deus por cura divina você que luta e prega a palavra de Deus você que toca você que lombra você que luta e a cabeça evangeliza chega lá com o talento que o Senhor entregou na sua mão aleluia amante e derram da nação e nem me cair aleluia você vai receber uma recompensa aleluia do Senhor naquele grande dia você vai receber a sua vitória por todas as obras feita para o Senhor aleluia 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 para encerrar meus irmãos os Espíritos que o Santo que Deus lhe vem falar conosco desta maneira o que o Senhor tem observado meus irmãos nos últimos dias atuais em que estão vivendo é que a sua igreja o seu povo aleluia aqueles que o Senhor lhe mandou aqueles que o Senhor lhe escolheu aleluia quantos que já não estão mais aleluia mantendo o azeite nas suas vazias aleluia você precisa manter aleluia para Deus aleluia a salamparina a César você precisa manter as suas vasilhas transbordantes no azeite aleluia para Deus o Senhor lhe mandou a Deus mesmo dito a sua palavra aleluia para Deus que ele vem mostrar um povo de quando ele vier a palavra de Deus ainda diz para nós que bem-aventurado aleluia para Deus quando ele vier achar-o fazendo assim aleluia agora Deus o que você está apresentando para Deus irmão o que você está apresentando para Deus irmão qual é a sua honra qual é aquilo que você tem apresentado qual é a sua dedicação que é o tal e sermão da sua igreja mas então é só aqui no estado de Minas não ali isso é em todo campo da terra é nos quatro campos da terra Deus está observando a sua igreja Deus está observando o seu povo aquele que o Senhor separou para si Deus tem observado a nossa vida Deus tem observado os momentos por adeus de quais nós muitas vezes falamos o não para Deus falamos que não dá que não tem jeito que não tem como não diga isso para Deus não aleluia quando a Deus fala aleluia quando a Deus o legal de melhor para o Senhor faz aquilo que o Senhor pede para você fazer porque no mais ele vai te dar vitória no mais ele vai te recompensar e ainda você glorificar o nome do Criador amém glória a Deus que o Espírito de Deus fale mais forte a Deus a rata por essa é a rouca que o Senhor é Urba da Sara toda, da Wanda Bahia